Então, nós vamos falar hoje sobre dicionários em Python, tá? Então, aqui eu disponibilizei, eu tô sem o WhatsApp aberto aqui, eu vou pedir de novo ajuda de quem tiver, mais fácil e conseguir, colocar os slides PDF da aula de hoje lá no WhatsApp, no grupo. A Karine já mandou o professor. Ah, obrigado, show de bola. Então, aqui tá a aula de hoje, vocês receberão, e aí eu vou passar depois pro WhatsApp também com calma, duas atividades, uma pra ser feita em 15 dias, ou seja, pra ser entregue no dia 24 de maio, na última semana de maio, vocês vão perceber que são quatro perguntinhas pra testar o conhecimento de vocês em termos de programação e de código, a respeito de listas e dicionários. Então, tem um anexo em que as instruções estão aqui, né, vocês vão responder, né, com esboço de soluções em código, né, não existe uma única forma e solução, importante encontrar, depois podemos otimizar o processo que foi realizado. E aqui, sim, um outro quiz de listas e tuples, daquele link que eu havia feito antes, também disponibilizado e atribuído pra ser feito até semana que vem, tá? Uma observação importante ao fazer esse tipo de quiz aqui, online, é que vocês podem ter o auxílio do IPython ou do Jupyter Notebook, tá? Pra testar, né, as questões, se é correta ou não, ou seja, testar os exercícios. E aí vai ser um grande auxílio, né, pra vocês responderem cada uma das perguntas do quiz. Então, ficam essas duas atividades pra essas próximas semanas, e a nossa aula de hoje disponível pra vocês. Eu recebi alguns já, né, exercícios que eu deixei, algumas soluções do exercício que eu deixei semana passada, e alguns relatando dúvidas, dificuldades que tiveram ao fazer, mas dizendo que conseguiram fazer. Quer dizer, o importante é isso, né, Os erros que você teve ao tentar a solução, eles são importantíssimos para o aprendizado. Então, o ato de você testar, né, mais de uma vez com erros, até conseguir, ajuda e muito pra que, né, sejam lapidados, né, os pontos na formação a respeito do conteúdo da disciplina do curso. A aula de hoje, eu construí ela de uma forma um pouco diferente do convencional, do tradicional. Eu vou mostrar pra vocês, nesse início da aula, algumas maneiras e formas de nós tentarmos construir o que a gente chama de banco de dados, né, ou campos com atribuições de valores, ou de keywords, de chaves. Primeiro, tentando fazer isso com o uso das listas, que nós já aprendemos algumas aulas atrás. Uma das coisas que nós aprendemos na lista, por exemplo, é essa linha de comando, onde esse range 3, ele vai indexar, né, o elemento posicional 0, 1, 2 na sequência, aos valores molecule, method e basis. Então, eu tentei construir uma aula justamente com algumas coisas aqui um pouco aplicadas em química computacional. Caio, você que é da área experimental e de repente não tem, ou não, ouviu, né, falar desses, dessas keywords, desses valores, aqui nós estamos na área de quântica, onde em geral nós queremos otimizar uma molécula por meio de um método quântico usando uma função base, tá? Então, lembrando, né, de como a gente construiria um nível de teoria com cálculo quântico para a otimização de uma molécula, ou para o cálculo de energia de uma molécula. Uma maneira de nós construirmos esse conhecimento usando listas, nós podemos aqui, né, como exemplo, eu estou atribuindo a lista metanol-etanol a uma, a um conteúdo para cada molécula, e aí eu chamei aqui, primeiramente, de metanol-etanol dessa forma, onde os valores, né, aqui, metanol corresponde à molécula, b3-lip à base, ao método, desculpa, e df2-tzvp à base, respectivamente, nessa ordem da lista construída. A mesma coisa para o etanol. Então, eu vou pedir que vocês, no IPython, tentem já realizar, né, essa sequência de comandos, e construam essas listas para cada uma das moléculas. Vocês vão perceber que nós podemos acessar, né, o valor em cada um dos campos 0, 1 e 2 na lista, com a atribuição de valor acima, molecule, na ordem dada. Por quê? Porque quando, nessa linha de comando, nós criamos, atribuímos a cada valor desse, ou seja, molecule vai receber o índex 0, method o índex 1, basis o índex 2 na ordem, portanto, ao digitar method molecule dessa forma, ele vai retornar a atribuição dada na posição 0 para a chave molecule, tá? Então, a priori, a gente poderia fazer uma uma associação entre o valor atribuído a essa chave molecule que estaria contido na lista, tá? Essa seria uma forma, uma forma de nós construirmos, né, informação que pode ser acessada por meio de um loop while for, que vocês aprenderam, indexando cada elemento da lista criada. Dessa forma, então, nós também podemos, para facilitar, né, a anotação, escrever cada uma das moléculas acima com um símbolo, ou com um nome um pouco mais enxugado, e da mesma maneira, nós vamos associar a cada chave molecule, ou ao method, o valor na lista por meio da indexação, tá? Ok. No entanto, se vocês perceberem, essa maneira de construir, né, a minha base de dados, que nesse caso aqui, tá exemplificando uma base de dados de moléculas, com os respectivos métodos e funções base, observem que a gente poderia acrescentar mais informação nessa lista, né, diretamente, digitando, ou usando o método append, que vocês aprenderam lá atrás, em listas, para acrescentar e atribuir valores, né, após o último elemento da lista, eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas só para adiantar, nós poderíamos incluir aqui, por exemplo, a energia do cálculo de otimização nesse nível de teoria, como um quarto elemento da lista, com índex 3, que receberia o valor da energia, tá, e logicamente, nós também poderíamos aumentar aqui o range, né, de índexes criados para cada uma chave, ou seja, nós entenderam o meu raciocínio? Onde eu quis chegar aqui, na minha explicação, isso vai ficar claro, lógico, mais à frente, mas eu quero saber se vocês conseguiram capturar aqui o que eu quis passar. Eu acredito que sim, professor. Perfeito. Vai ficando mais claro, vocês testaram isso, não testaram? Deu certo? Deu certo. Para quem consegue, né, eu não sei se o Douglas está conseguindo ainda usar no computador. Estou, estou, consegui o computador emprestado. Perfeito. Então, olha só, uma das formas de você acessar, né, o índex de uma lista é o build-in, né, o método index. Então, uma vez criada a lista M-E-O-H para o metanol, nós podemos acessar o índex relativo, ou seja, o elemento posicional na lista para o valor, né, que é atribuído. Então, aqui no caso DF2-TZVP vai estar na posição 2, no índex 2 na lista criada. Mas, por outro lado, observem, ainda assim, nós vamos sempre associar, né, chave e valor na forma criada por meio dos índexes, por meio dos elementos posicionais. Então, nós vamos, não vamos associar diretamente à chave, bases, ou methods, ou molecule, como nós gostaríamos e ficaria muito mais intuitivo, porque a dificuldade é que você teria que gravar, né, na sua cabeça ou através de uma anotação, qual índex corresponde à chave, né. Exemplo, aqui, molecule vai corresponder ao índex 0, method, o índex 1, basis, o índex 2. só que você vai ter que guardar essa informação e essa associação, e isso, de certa maneira, para a construção correta de um banco de dados, né, de informação facilmente manipulada no seu algoritmo, no seu código, no seu programa, não fica intuitivo, não fica fácil, em especial, por exemplo, para quem não programou e não fez o código, mesmo para quem fez, depois de um tempo, você já não vai saber qual vai ser o quê. Bem, uma outra maneira que poderia ajudar é essa aqui abaixo, olha, uma lista de listas, né, então vamos tentar criar agora para MEOH uma lista onde a posição 0 é uma outra lista, então nós temos aqui uma criação de listas dentro de listas, 0, 1 e 2 conteriam as seguintes listas com a chave, molecule, e o valor methanol, method, bitorsleep, basis, def2, destes e vp, ou seja, nós estamos associando sempre uma chave que, de preferência, né, para fins de programação, tem que ser um nome dado de fácil reconhecimento, então eu estou aqui falando de cada uma das moléculas no meu banco de dados, aqui falando de cada um dos métodos, e aqui descrevendo cada uma das bases, e assim por diante, né, eu poderia descrever cada uma das energias eletrônicas, ou qualquer outro tipo de propriedade obtida no cálculo de otimização. É, e assim por diante, a gente pode criar para metanol, para etanol, e criarmos, então, uma nova lista, agora, molecules, contendo cada uma atribuição declarada acima, né, se vocês testarem, por exemplo, no IPython, cada uma dessas construções serão do tipo lista, aqui, M-E-O-H, vai receber toda essa informação, E-T-O-H, toda a informação criada anteriormente, né, e aí, dessa forma, nós podemos criar um loop for em cada uma das moléculas, ou seja, for mol em molecules, aqui acima, print, o índex zero, um, qual que seria o índex zero, né, quando ele passar aqui por M-O-H, o índex zero vai conter essa informação, chave, moleque, o valor metanol, a posição zero, é a chave, moleque, e a posição um, metanol, tá, mesma forma para E-T-O-H, e da mesma maneira, se nós formos para a posição dois e um, né, então ele vai printar na tela o que? O nome da molécula e a função base, a gente poderia pedir nesse caso, se tivéssemos a energia, para ele printar, né, na tela o nome da molécula e a energia otimizada, ou seja, ainda assim, observem, essa forma de construirmos o nosso, a nossa base de dados, a nossa estrutura, ela depende do índex, do, da posição, né, do elemento posicional na lista, ou seja, não nos ajudou tanto, né, eu vou ter que, no loop, lembrar exatamente a posição de cada chave, de cada valor, na lista criada acima, para que o programa retorne exatamente o que eu quero, né, então, dependendo do número de dados num arquivo que você tenha, você pode, por exemplo, a gente vai ver isso, mas só para adiantar a aplicação disso, em termos de vocês realmente colocarem em prática um conhecimento como esse, você pode organizar numa planilha de Excel, nas células, colunas, cada um desses valores, na coluna 1, o nome de cada molécula, na coluna 2, o nome de cada método, na coluna 3, o nome de cada base, e assim por diante, e as propriedades, mas lembrando que esse arquivo, depois, quando lido pelo seu programa em Python, ele vai indexar cada uma dessas informações nas respectivas índices, 0, 1, 2, e assim por diante, e é dessa forma que você vai ter que acessar ele no seu arquivo de entrada. Alguém queria falar alguma coisa? Professor, na parte que o senhor estava explicando, esse loop do fora, acabou dando uma travada, será que o senhor podia repetir de novo, por favor? Sim, sim, posso, deixa eu verificar se eu estou aqui na minha rede, ok, eu estou sem acesso ao chat, quando eu estou mostrando para vocês a minha tela, eu vou deixar aqui no WhatsApp ao lado, só um minuto, Ana, eu fiz um esqueminha esses dias aqui, deu certo, e entrar pelo celular, na aula, não, vou deixar, para não perdermos tempo, vou deixar no WhatsApp, aí qualquer coisa vocês podem escrever no WhatsApp, que eu estou com ele aberto no grupo, tá, se der alguma travada, algum problema. Repetindo, a questão aqui, Ana, é o seguinte, no loop for, para cada informação, né, de chave e valor dado na lista criada acima, que, adiantando, pode ser uma informação proveniente de um arquivo em Excel, onde você organiza a informação nas respectivas colunas, o nome da molécula, método, função base, energia, assim por diante, você vai conseguir, dessa maneira, acessar as informações pelo índex, e não pelo nome, pela chave que está atribuída a cada valor na sua planilha, ou seja, o ideal seria, se nós pudéssemos, acessar cada uma das moléculas com a atribuição de chave molecule, cada método pela chave method, cada função base pela chave basis, cada valor de energia pela chave energy, porque facilitaria, para termos de programação, e para fins também práticos de você usar, né, a sua ferramenta, você associar, né, o valor a uma chave correspondente. da forma de listas, ainda assim, não nos ajuda, mesmo construindo listas de listas, porque cada informação dessa na lista é indexada, então, essa é a lista zero dentro da lista ETOH. Dentro dessa lista, a posição zero é para molecule e a posição um é para ethanol. Da mesma forma, essa informação, essa aqui, é o zero e o um, da posição um na lista ETOH. Então, dentro do loop for, nós vamos associar cada valor ao seu índex, zero, um, dois, um, e assim por diante. Continua sendo um pouco complicado essa essa esse essa transferência de informação, né, essa atribuição de informações no seu código, porque você vai ter toda hora lembrar qual que é o índex na planilha salva, qual que é a posição do método, qual que é a posição da base, qual que é a posição de energia, que você vai ter que capturar aquela informação para escrever, né, ou manipular aquele dado no seu algoritmo. Então, você tem que gravar, ou tem que abrir a planilha para ver exatamente o que tem, né, o que você precisa manipular. de outra forma, você pode até cometer erros com esses índexes no seu algoritmo, ou vai dar um trabalho extra de você ficar toda hora verificando exatamente se você está fazendo da maneira correta ou não, tá. Enquanto eu expliquei aqui, a ideia é que vocês possam, né, justamente praticar e construir isso no IPython. Não sei se vocês conseguiram reproduzir o exemplo dado. A informação mais importante aqui, Ana, e todos os alunos, é o seguinte, que o problema até então não foi ainda resolvido de maneira fácil, de você atribuir sempre chaves e valores para cada uma das variáveis no seu banco de dados, né, na sua estrutura de dados. Ficou claro para vocês? Eu sim, pessoal, obrigado. Conseguiram testar? ou não estão testando e só assistindo? Deu certo. Deu certo? Perfeito. Então, seguindo, agora nós vamos aprender como resolver esse tipo de problema de uma maneira muito mais simples, muito mais, digamos, inteligente mesmo, né, porque agora nós vamos conseguir associar cada uma das chaves ao seu respectivo valor, tá? Então, a ideia é justamente fazer essa associação de informação para cada uma da chave corresponde um valor e esse valor atribuído ele é dessa chave descrita, né, declarada. Então, o Python, ele tem como uma ferramenta muito poderosa é a criação desses dicionários, tá? E, da mesma maneira como as listas são, os dicionários, eles também podem ser modificados, diferentes dos tuples, que são imutáveis, lembram? Os dicionários, igualmente, as listas podem ser acrescidos, né, valores a uma respectiva chave, nós podemos modificar e nós podemos aumentar, né, o dicionário conforme a edição, né, do banco de dados. Então, fica, inclusive, elegante, ou seja, agora, tá? A definição, né, a descrição que vai definir a criação de um dicionário, tem algumas maneiras, eu vou mostrar algumas para vocês, é essa, você tem agora uma chave, né, abrindo, uma outra chave fechando, tá? E aí, essa chave, ela vai ter uma atribuição de, né, que, aqui no caso eu dei, mudei, né, antes eu estava chamando de de molecule, agora, para simplificar até a forma de escrita, vamos definir como name, que é o nome da molécula, aqui o nome da molécula, isso aqui você pode, em princípio, usar, inclusive, qualquer tipo de atribuição de carácter que você desejar para definir uma molécula, digamos, que você esteja acessando um banco de dados de estruturas químicas, em que, nesse banco de dados, cada molécula está definida com o seu nome UPAC, ou definida com o seu código, né, CAS, ou, enfim, por alguma atribuição padrão do banco. Esse valor, lá no banco de dados, vai ser o seu name no seu dicionário, né, que você vai, né, organizar cada valor desse e corresponde a essa chave name. Para MELH, para ETOH, e assim por diante, você vai definir método, função base, poderia definir energia dessa forma, criando um dicionário. Observe que, se vocês testarem aí, tanto MELH quanto ETOH, para o Python, o tipo de dado vai ser DICT, de dicionário. Agora, observe, então, esses valores atribuídos são objetos que relacionam nomes e valores, ou chaves e valores, automaticamente. Não precisaremos, agora, lembrar ou guardar a informação numérica do índex posicional de cada elemento na construção acima de dicionário, como antes era na lista, né, onde aqui nós teríamos a posição zero, um, dois, e assim por diante, agora no dicionário, nós vamos trabalhar sempre com essa estrutura, chave, valor, key value. Então, um exemplo é, nós podemos associar, né, ou extrair a informação do dicionário da chave name e vai ser associada ao nome da molécula. Mesma coisa na outra informação acima, para etanol. a chave bases vai retornar para você o nome da função base dentro do dicionário. Alguém ia falar alguma coisa? Sim, você tem como botar um cursor, alguma coisa, para mostrar o mouse, se você estiver usando o mouse? tá, eu vou aumentar aqui, eu vou colocar a minha, tá ok? Tá ótimo, melhor. Melhorou, né? Muito obrigado. Obrigado, valeu pela dica. Então, olha só, repetindo só a informação, cada uma dessas chaves está associada ao seu valor dentro de cada dicionário construído. e uma outra forma de você criar o dicionário, quer dizer, essa forma aqui, direta, como foi escrita, é uma maneira de nós criarmos o dicionário, tá? Uma outra maneira de criarmos o mesmo dicionário é usando a função dict, tá? Assim como tinha a função list, para criar automaticamente uma lista, ou a função tuple, para criar automaticamente uma tupla, nós também vamos ter a função dict, para criar automaticamente um dicionário. O padrão de sintaxe, né, para a criação do dicionário, lembram, é sempre a relação chave-valor. Então, nós vamos escrever chave igual ao seu valor, method, que é a chave igual ao valor, separados por vírgula cada um dos elementos. ou da, né, informação chave-valor, separadas por vírgula entre parênteses. Tá? Então, se vocês fizerem dessa forma, o Python vai automaticamente criar aquele dicionário que você criaria, criou antes, né, diretamente, na mão, usando as chaves. Observem, já adiantando, vai ficar claro aqui embaixo, que nós podemos ter como valor caracteres, strings, ou valores numéricos. Então, acompanhe o raciocínio aqui abaixo, onde também é possível nós criarmos no dicionário linha a linha, ou seja, um campo por vez. Tá? Então, no Python, você digitaria primeiro uma, a criação do dicionário para o metanol vazio, então, E, M, O, H, igual, chaves, sem nenhum elemento, chave, valor, você está declarando a construção de um dicionário inicialmente vazio, e nós podemos ir linha a linha adicionando, né, valores e chaves nesse dicionário. de que maneira? Exatamente como está aqui escrito. M, O, H, name, igual a metanol, e observem, não esqueçam de colocar entre chaves, entre aspas, simples. Se você não colocar aspas, simples, vai dar um erro. No I Python, vai dar um erro no Python. Por quê? Porque ao atribuir uma chave correspondente a um valor, se a chave é um nome, um carácter, tem que estar com aspas simples, somente quando é um valor numérico, você vai colocar valor sem aspas. Mas toda a chave vai estar sempre com aspas simples. Tá? Então, dessa forma aqui, linha a linha, nós vamos ter a construção da mesma, do mesmo dicionário para metanol anterior, só que agora com uma nova informação que eu coloquei para vocês observarem o valor numérico sendo criado para a chave energia. Então, nós conseguimos agora alimentar nosso dicionário, o nosso banco de dados, nossa base de dados com informação de propriedades obtidas no cálculo de otimização. Mais uma vez, fazendo com que a cabeça de vocês pensem num arquivo, por exemplo, de Excel, você pode organizar os seus resultados numa planilha de Excel, colocando lá momento de dipolo, polarizabilidade, momento quadrupolo, e assim por diante, que são valores que saem de um cálculo quântico. Para o Caio, que é experimentalista, a mesma coisa, você pode organizar no seu Excel, nas colunas x, y, 1, 2, 3, 4, 5, parâmetros, ou funções que você quer depois plotar ou acessar e manipular numa equação dentro de um código. No cabeçalho de cada coluna, você coloca a descrição do que é aquela informação, essa descrição é justamente essa chave, nome, método, bases, energy, ou seja o que você quiser. E os valores abaixo são os valores armazenados nessa matriz que você está criando com os valores e as propriedades. Para não acelerar muito, vocês conseguiram construir o dicionário dessa forma que eu mostrei? Sim. Sim. Eu só fiquei com uma dúvida, professor. Aí na parte da energia, por exemplo, ela, eu tentei dar um type para ver se seria uma string mesmo, né? E aí, enfim, o número fica como string. Na verdade, não estou conseguindo entender o tipo de coisa que é, que eu coloco o type energy ou tento colocar o type e o número da coluna e também aí não vai. Tá. Vou fazer aqui para você, isso vocês não podem esquecer nunca que assim como nas listas e nas tuples, esses elementos aqui, embora estejam sem as aspas simples, ele para, o Python ainda será string, você vai ter que sempre converter para inteiro ou float na manipulação numa equação ou pós-leitura do dado. Lembra, eu expliquei para vocês que todo dado de um arquivo de entrada para o Python é para ele um carácter, sempre. Se você vai ler um número, ele vai ler o número ainda como carácter e você tem que transformar como número depois. tá, então, se você fez isso aqui, né, e definiu a sua, seu dicionário, vou ir direto agora aqui para a energia, pulando os outros elementos, para você verificar. Então, você vai ter aqui energia igual ao valor ali, só para ficar fidedigno, ponto 4. ele recebeu o dado, tá, se você digitar, ele criou, né, a primeira chave, o valor do dicionário para metanol, tipo, vocês vão perceber que ele vai escrever tipo como dicionário, tá, agora, tipo, ó, observa, olha que legal, na verdade, olha só, ele já entendeu que o valor é float, melhor ainda, melhor do que as listas e tuples, que sempre já lia como um carácter, e você tinha que fazer a conversão para int. Ah, sim, o meu, no caso, deu errado, que agora que o seu fez, eu entendi como obviamente ele é errado, que eu não coloquei type e o m-o-h energy, eu coloquei o energy direto, como se ele fosse identificar já o que estava dentro do dicionário, mas, enfim, se você escreveu isso aqui, vai dar um erro, e eu vou explicar porque que vai dar erro, quando você escreve type, entre parênteses, esse valor energy, tá, ela não foi definida nenhuma variável com esse nome para o Python antes, o meu deu string, mas porque eu coloquei entre aspas, enfim, eu também, se você, se você, se você colocar entre aspas, isso aqui, tá, essa chave, ela foi definida, essa chave para o Python é uma string, sim, cada, cada uma dessas chaves aqui, name, method, basis e energy, para o Python é uma string, ok? ok, para você associar a atribuição de valor que a chave recebeu, você precisa definir o seu dicionário, MLH, e a chave do dicionário, entendi, perfeito, era até, era mais esse ponto de como como escrever o tipo, perfeito, todos entenderam? Ficou claro para vocês? Sim, sim, ficou. Perfeito. Legal, olha só, então, a gente, a gente com essa dúvida da Karine, foi ótimo, porque, faço até uma correção, novamente, frisando, para tuples listas, sempre a atribuição, mesmo que numérica, para o Python é do tipo string, né? Vamos tentar relembrar isso aqui, vamos criar aqui lista 1 0 1 2 type lista é que o senhor pôs lista 1 é não, na verdade, fica como inteiro também, ok, então, fazendo uma correção, pessoal, corrigindo bem na cabeça de vocês, para isso ficar claro, não ficar confuso, né? Para o Python, você definiu, entre aspas, simples, em listas e tuples, e dicionário, para ele, isso é um elemento tipo string, você definiu um valor numérico, seja inteiro ou float, ele automaticamente vai reconhecer como inteiro ou float, aquele elemento dentro da lista do tuples e também do dicionário, perfeito? Sim. Professor, eu tenho, surgiu uma outra dúvida, você já terminou de falar com o senhor? pode, pode falar. então, é que o senhor falou que o dicionário, ele pode ser, você pode acrescentar, né, valores, a única forma de você acrescentar é dessa última forma em, dividindo em linhas, assim, ou, ou você pode usar alguma função tipo append para acrescentar no dicionário? o append que a gente usou lá em listas, ele não vai ser útil aqui no dicionário, porque ele só, o append, como foi usado em listas, ele, ele adiciona um elemento, então, ele não vai conseguir adicionar em dicionários a chave e o valor juntos no dicionário, existe uma outra maneira que a gente vai aprender mais à frente, mas, é, a priori, essa maneira de você adicionar em uma única linha ou num loop também seria possível que você poderia abrir, você consegue adicionar é, o par, chave, valor ao dicionário automaticamente. Entendi, tá bom. Tá? Então, o método append que nós usamos para a lista, ele não vai ser válido aqui em dicionário. Tá certo, obrigado, professor. Tá? Perfeito. Bem, continuando, então, vocês observaram isso que é o mais importante, que agora nós conseguimos associar, ou, né, exatamente, nós conseguimos manipular cada um desses valores por meio das suas respectivas chaves sem precisar da indexação que antes era necessária para listas. E aí, você consegue agora manipular esses valores de maneira muito mais, mais intuitiva mesmo, muito mais fácil de compreensão. Isso ficou claro, não ficou? Ficou sim. Perfeito. Uma outra forma de nós criarmos também listas, eu não tinha mostrado antes, e vai funcionar para dicionários, é a função, né, que é um build-in, um módulo zip. A forma de atribuição é sempre zip objeto. Então, para vocês observarem o zip funcionando, vocês podem dar na tela, vai aparecer esse help exatamente como está aqui no slide, help zip, isso vai aparecer no IPython para vocês. O help vai te dar uma descrição sempre sucinta, né, daquela função, daquele módulo, e vendo isso na prática, como que ficaria? Com o zip, nós podemos criar aqui no exemplo uma lista, vamos primeiro ver aqui a lista, né, uma lista chamada names, onde nessa lista eu estou definindo cada uma daquelas chaves para o dicionário, name, method, basis, energy, e assim por diante. E uma outra lista chamada values, que eu construí os valores respectivos para cada chave. Então, aqui o nome da molécula, o nome do método, da função base, e o valor da energia. Como são listas, né, nós podemos ter misturas de valores tipo caracter ou tipo numérico. Eu estou destacando que essa primeira são as chaves, as keys, e aqui são os values. Então, para criar uma lista tal como fizemos anteriormente, nós teríamos aqui list, entre parênteses zip, os valores dos respectivos elementos para names e values. Isso vai criar automaticamente uma lista com as atribuições de names e values, tal como vocês observam aqui na saída 81. da mesma maneira, nós poderíamos usar essa informação para criar, por exemplo, o dicionário para metanol, dict, zip, names, values, e nós teríamos a atribuição agora de dicionário para metanol com as suas respectivas chaves e valores criados. Então, automaticamente a função zip está construindo em uma única linha, logicamente aqui, dado os valores anteriormente descritos e atribuídos para names e values, os respectivos dados tipo lista e tipo dicionário. Ficou claro para vocês? É uma outra forma um pouco elegante até de você organizar o seu banco de dados, o seu banco de informações e criar cada um desses dicionários dessa maneira. Luciano, você faz uma pergunta? Professor, então, então aí ele forma pares de tuplas, né? Nesse caso, esses valores não podem ser... Isso, exatamente. Exatamente. Aqui, aqui uma lista e essa lista são pares de tuplas que estão entre parênteses. Então, cada elemento desse dentro da lista é uma tupla. Beleza. E não uma lista dentro da lista. É uma tupla dentro da lista. Ok? Sim. Perfeito. Eu tenho outra dúvida, eu ia testar aqui para ver se funciona, mas já que eu estou com o microfone aberto. na criação de um dicionário, eu posso criar o valor como uma lista? Faz sentido isso? Pode, você pode ter cada um, aqui, no caso aqui, está vendo, cada um desses, você está dizendo o quê? Para uma única chave? Não. Para uma única chave, não, né? Beleza. Não. A gente vai ter sempre um valor para uma determinada chave, mas não N valores para uma chave. Tá bom, tá bom. Tá? Eu vou sempre conseguir atribuir um par, um par, chave-valor e não chave-N valores. Tá certo. Beleza. Ok? Valeu, obrigado. Perfeito. Dessa forma, a busca, né, por, e a manipulação, né, dessas informações de chave-valor fica realmente bem mais poderosa mesmo, né, no sentido da forma como o dicionário do que listas e tuples e assim por diante. Então, aqui, olha, observem novamente esses mesmos dicionários, uma vez que vocês já criaram, né, vocês já podem fazer uso dos que já foram criados, eu estou adicionando aqui mais uma molécula para ficar, para fins de exemplificação, para o panel, poderia continuar aqui o meu banco de dados, observem que no meu exemplo aqui, tá, os respectivos valores de energia não são exatamente os valores que saíram de um cálculo de otimização nesse nível de teoria, eu coloquei, criei esses valores aqui de forma aleatória para exemplificar, aí, então, eu crio a minha lista de moléculas e agora o loop não é mais feito por index, como tinha que ser feito pela lista, né, agora eu faço um loop formal em molecules, ele vai printar na tela a informação da chave name e energia e aqui eu ainda posso incluir nesse print, lembram, eu falei disso lá atrás, que é o separador, né, aqui eu estou dando como vírgula, é o que ele vai imprimir na tela como separador a vírgula, que é, digamos, o formato de arquivo CSV, tá, então, se você vai, você pode construir um arquivo que vai ser lido no Excel automaticamente com isso, né, por um loop desses em Python, né, construindo para cada molécula o valor de energia correspondente, separado por vírgula, isso aqui abre no Excel, é o tipo de formato CSV, que é, cujo separador é a vírgula, tá, enfim, tem vários tipos de formato com ponto e vírgula, vírgula, assim por diante, alguns com espaço, mas o Excel, ele reconhece essa formatação. E também poderia, em princípio, colocar como separador igual, né, para fins de padrão, dizer que aqui nós temos o valor da energia para cada molécula no arquivo. Eu estou printando isso na tela, mas a gente pode, lembra, criar, né, um arquivo de saída, escrever no arquivo, vocês já sabem como fazer isso, como foi tema da aula, de algumas aulas atrás. Isso vai ficar muito claro, inclusive, mais à frente, porque a ideia vai ser justamente essa, usar, né, um arquivo de entrada em vez de nós construirmos isso na mão, no IPython. O interessante é que você use esse conhecimento para ler um arquivo de entrada que pode vir do Excel ou de um outro formato, e manipular os dados nesse arquivo. Ou então gerar, né, um arquivo que vai ser depois usado lá no Origin ou no Excel ou em algum outro programa que você, logicamente, vai ter que construir dentro do formato para ser aceito no programa que você vai usar depois. Ficou claro para vocês? Ficou sim, professor. Perfeito. Então, vamos ver isso na prática. Na prática, deixa eu aproveitar aqui então e eu vou ter que abrir aqui porque eu acabei esquecendo de colocar isso, eu só lembrei depois que eu comecei a aula, mas vai ser rápido. Fica fácil para vocês pegarem arquivos no WhatsApp e colocar aí no computador ou não? Com o WhatsApp web dá uma ajuda. Porque aí eu coloco no grupo do WhatsApp acho que vai ser a via mais rápida. se a minha internet lógica ajudar, né? aqui, abriu ali. Aqui o grupo beleza. tem muitos processos acontecendo, ele está demorando a ler os dados do ok. Agora leu. Aqui o arquivo. Ops. Então, o que eu fiz foi o seguinte, né? Eu criei um script, né? Como se fosse um script, exatamente isso, um script em Python. Coloquei lá no WhatsApp para vocês verem. Acessem, por favor, esse script lá. E chamei esse script de init.data.py O que tem nesse script? Deixa eu passar aqui para o meu terminal para vocês observarem. Estão vendo o meu terminal, não estão? Sim. Perfeito. Espero que todos tenham conseguido acessar lá no WhatsApp a informação que eu enviei. Tentem baixar o arquivo lá para o computador de vocês. Logicamente que vocês vão ter que salvar esse arquivo no diretório onde vocês abriram o IPython, se vocês estão no terminal, tá? Ou, do contrário, se vocês estão usando um Visual Studio, um Spyder, um PyCharm, seja qual for a plataforma, vocês vão ter que migrar lá entre os diretórios para executar esse arquivo Py. Esse arquivo Py, ele está aqui inicializando dados para serem, né, salvos num banco de dados, então, eu estou criando aqui na mão, né, a priori, foi feito na mão, poderíamos escrever um script para escrever esse script também, não é o problema. Mas aqui, então, nós temos aqui o banco de moléculas, um exemplo aqui com três, aquelas respectivas informações que nós vimos de chave e valor dado antes, agora, o que é novo aqui é isso que eu vou explicar para vocês, que é uma forma muito elegante do Python ser executado. Eu já tinha explicado uma outra maneira para vocês, que é usando aquele hash aqui em cima, né, usando um hash aqui em cima, exclamação barra usr bin env espaço Python, lembram? Que dessa maneira o sistema, ele vai reconhecer esse arquivo como um executável, executável, ele vai atribuir, né, esse executável ao Python, então, automaticamente ele será executado. Uma outra maneira elegante é nós escrevermos esse if name igual a man, tá? Mas vamos por partes. Eu criei um banco de dados, que eu chamei de DB, vazio, e estou adicionando na ordem, né, os dados a serem guardados no meu banco de dados acima. Então, MLH, ETOH, Propanol, e assim por diante. O loop abaixo, ele vai if, ou seja, se, né, este arquivo, tá, que eu denominei lá com qualquer nome ponto pai, então, esse underline, name, underline, underline, é o nome que você deu ou que você salvou o arquivo ponto pai. e man é a função para o Python de qualquer script executável. Então, quando ele reconhecer que você tem um arquivo no formato, né, padrão de sintaxe Python, ele automaticamente vai reconhecer que isso é um script para ser executado. Tá? Então, if name igual a man, dois pontos, execute abaixo a informação. Qual é? For key, eu chamei de key aqui, justamente para você entender que a chave key são esses valores atribuídos ao banco de dados, mOH, etOH, propanol. For key em DB imprima a chave e o respectivo valor atribuído a ela. então, DB key, como vocês já viram, acessa o valor correspondente à chave no banco de dados. Tá? Então, esse é o nosso scriptzinho que automaticamente vai, né, construir a informação do banco de dados para a gente. Como eu saí aqui, eu tenho que sair sem editar? Ops. Aqui, ponto de exclamação, ok. sair sem editar e ele automaticamente já executou o script, que pode ser executado com run, lembram? init data .py dessa forma, ou também pode, do lado de fora, ser executado com o comando Python. Então, Python init data ele vai imprimir na tela, tá vendo? Cada dicionário criado com seus respectivos valores de informações de chave e valor atribuído. Então, é uma outra maneira de nós construirmos esse dicionário, só que agora de uma forminha mais, né, automática, por meio de um script em Python. Então, diga. Não, eu só estava pensando se do jeito que a gente fez, existiria uma maneira que ele não desse, por exemplo, nem metanol, tudo entre aspas, como ele me deu, ele desce só metanol, beta sleep, def2 e energia. Não como uma uma string, mas sim como um valor, né? Sem aspas. Ele possivelmente, vamos sentar aqui, ele vai, possivelmente, vamos testar aqui, o que você quer fazer. Você queria fazer isso aqui, sei lá, metanol, isso aqui, name, aqui também sem aspas? Eu acho que ele não funciona sem aspas, mas vamos ver. Isso aqui, ele vai dar erro, né? Tá? Necessariamente, esse name aqui, então, vai ter que ser com aspas, porque é uma atribuição de carácter, só que metanol não foi definido. aí ele só aceita com aspas. Tá, tá. Você pode definir isso antes, por exemplo, você pode fazer assim, quer ver? Imagina que você esteja no seu script, e aí você defina metanol e name antes. Você coloca name igual a name Ah, no caso, a gente queria uma variável só para não precisar usar... Isso. É. Você viu o fazendo aí? Sim, sim, aí funciona. Entendi. Exato. E aí você fica sem aquelas aspas simples, mas ele tem que ser atribuído antes. Isso, ok. Entenderam a forma elegante? Conseguiram rodar aí o scriptzinho Python que eu enviei? Rodou direitinho aqui. Legal, essa é uma forma elegante de você criar esse banco de dados, esse dicionário, tá? E fica já um conhecimento... Eu vou abrir aqui de novo só para reforçar isso, né? Fica para vocês um conhecimento importante aqui da definição desse loop essa forma aqui que nós atribuímos. Nesse caso, eu estou colocando dentro da statement de condicional if, né? Ou seja, ele vai fazer esse primeiro teste, se isso for verdadeiro ele executa, se não ele dá erro. Mas eu poderia colocar isso também no final de uma função criada dentro de um script ou no final do arquivo de script essa atribuição de name para man que automaticamente ele também vai ser executado como um arquivo de script Python, tá? Ok, perfeito. Professor, desculpa, eu dei uma saída aqui rapidinho, acho que eu perdi essa parte da explicação. Se eu poderia, se não for atrapalhar, explicar essa partezinha aí do name, bem? Sim. A explicação... É uma forma padrão, tá? De atribuição ao script como um arquivo executável para o Python. Então, aqui é underline, underline, name, underline, underline, que é a atribuição ao nome de arquivo que foi criado. Essa variável automaticamente recebe o nome do arquivo .py. Ah, entendi. Esse arquivo, ele vai ser atribuído à função mem que para o Python automaticamente diz que esse arquivo deve ser, ele pode ser executado direto com Python nome do arquivo e ele vai ser executado. É como se fosse um default, né? Esse main, né? Esse main é um default, é a função default de main para o Python. Seria, para quem tem experiência com programação, o main do C. Sim. Que você cria uma função main para todo o código e aquele código para o compilador. C é um executável, é um arquivo que vai ser executado. Ah, show, show. Obrigado. Tá. Logicamente que depois do if tem que ter esses dois pontos para ele abrir, né? A estrutura de blocos, de comandos, aí tem um for que também abre os dois pontos aqui e aí o print observe a identação, lembrando, como esse for ele está dentro do if, ele está identado aqui e o print está dentro do for, ele está identado. Se você coloca uma identação aqui é diferente, vai dar erro. Se você fizer isso aqui, por exemplo, só para vocês verem um erro acontecendo, ele vai reclamar. ele esperava um bloco de identação, é um bloco identado, e ele indica que o erro está com print, que é uma outra coisa muito legal, por exemplo, nem todo, nem toda linguagem de programação não tem uma função de depuração de erros tão bem estruturada como o Python. Então, até nisso também o Python é bem amigo do usuário, em especial do usuário leigo. Ele já aponta exatamente a linha do arquivo onde está dando o erro e qual o tipo de erro. Ficou claro? Sim, sim. Vamos corrigir, né, para não ficar com erro aqui. Identação simples, né, você dá um tab, ele já identa, né, a identação do Python é o tab, salva, e aí ele roda tranquilo. Ok? Bom, para resumir, qual foi a ideia, a ideia foi mostrar para vocês como que a gente pode construir, né, uma base de informação e de dados com Python por meio de listas, a gente viu que isso não é tão trivial, a melhor forma de nós construirmos é por meio de dicionários, como vocês aprenderam, que nos relaciona sempre uma chave ao seu valor, né, posicional, e dessa maneira, aqui uma frasezinha do livro Learning Python do Markowitz, né, onde há uma definição mais formal, né, de dicionários, que muitas vezes é associada como arrays ou hashes, né, para fins de compreensão, e o mais interessante é que ele contém uma informação que pode ser modificada, né, mutável, tá, assim como as listas são, tá, com isso, a gente consegue agora aprender alguns métodos, tá, de manipular esses dados, então aqui é brevemente aqui um resumo do que nós vimos, né, anteriormente sobre a criação de dicionários, e aqui é alguns métodos que são disponíveis para manipular os dados, como keys, values, items, copy, get, update, pop, len, e assim por diante. Então, são algumas, digamos, funções, né, buildings, disponíveis para manipular os valores, os dados contidos num dicionário. Nós vamos ver, né, alguns desses exemplos agora. Então, se vocês, vocês não precisam digitar tudo de novo, se você está aqui no IPython, e se você roda o programinha init data, ele vai atribuir, né, os dicionários para m-e-o-h, e-t-o-h, pro-ponol, ou seja, automaticamente, se vocês observarem e digitarem cada um desses dicionários, ele automaticamente printa na tela os valores, né, as informações-chave-valor de cada dicionário. Então, isso está já armazenado no sistema para você, que já foi previamente criado com quando você rodou o init data. Então, com isso, nós, por exemplo, conseguimos copiar, está vendo aqui, no exemplo do slide, com a função, né, ou método copy, um dicionário. Então, eu estou ali pegando os dados de m-e-o-h e copiando para um novo nome, uma nova atribuição que eu chamei aqui de a para simplificar o exercício. Então, agora, dict a, a também é um dicionário que é cópia de m-e-o-h. Dessa forma, nós podemos manipular, por exemplo, a keys vai retornar, está vendo aqui, ó, as respectivas chaves do dicionário A. E, da mesma maneira, velhos retornará os respectivos valores do dicionário. Estão acompanhando comigo, estão tentando fazer? Sim, professor. Continuando, nós também podemos, então, buscar todos os itens. Os itens, eles vão retornar, né, o par chave valor. Então, a itens, ele vai retornar para você todo o par chave valor do dicionário criado. Ok? Uma outra função, né, aplicada a dicionários é o get, que ele vai pegar exatamente a informação, o valor associado à chave, usando aqui o parênteses, né? Então, a, deixa eu limpar aqui a tela e colocar aqui, a get bases, ele vai retornar o valor da função base para a, que foi a cópia que eu fiz. Se a gente colocar agora a chave energia, ele retorna o valor. Com isso, observem, a gente pode, dentro do código, começar a brincar, né, com esses valores, né? Imagina que eu queira atribuir esse valor a uma variável no meu algoritmo. Então, eu quero chamar, eu tenho uma variável total energy, que eu quero atribuir a esse valor correspondente a chave energia do meu dicionário. Observem que agora total energy é do tipo float, tá? E eu posso usar com a variável total energy no meu código esse valor de energia proveniente dos dados, né, da minha base de dados e colocá-la numa equação, numa fórmula, manipular esse valor, enfim, às vezes, eu quero converter isso para outra unidade, imagina que eu esteja lendo em Hartree, unidade de Hartree, eu quero converter para que local por mol? Eu posso colocar uma equaçãozinha aqui para conv total energy vai ser total ou melhor, né, quilocal mol multiplicado não lembro se é isso aqui, alguma coisa próximo e aí vai dar o valor aqui local mol, tá, então, assim, tem uma enorme aplicação, tá, nós sabermos manipular esses respectivos valores associados a cada chave dentro da estrutura de dicionário em Python. Ficou claro para vocês? Ficou muito claro, sim, sim. Perfeito. E há uma outra importância aqui agora é o seguinte, olha só, esses valores muitas vezes agora fica útil, tem até a ver com a pergunta que o Marcelo fez antes, que é o seguinte, nós agora armazenarmos cada valor de energia para cada molécula, né, ou transformar, né, os valores em listas, né, então, list values, eu posso recriar uma lista dessa forma que eu estou mostrando aqui, e aí cada um daqueles valores é um elemento na lista, enfim, eu posso converter esses valores e manipular, como se fosse uma lista, logicamente, usando a indexação. Depende exatamente do que você quer fazer com cada um desses dados, vai depender muito do problema que você vai resolver, ok? Com isso, em termos de conteúdo, de dicionários, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês na aula de hoje. de como são três e vinte, nós temos tempo até quatro horas, dá tempo, então, de nós fazermos o seguinte, nós podemos, deixa eu retornar lá para o classroom, dá tempo, então, de você, de nós usarmos esse espaço que a gente tem até quatro horas e vocês responderem esse quiz, tá? Então, eu queria que vocês pudessem então acessar, deixa eu copiar aqui o link, já que eu estou com o meu WhatsApp aberto, copiar o link, colocar aqui, eu coloquei o link lá no WhatsApp. E aí, como nós temos esse tempo, nós podemos fazer o seguinte, né? aproveitar para fazer um xixi, tomar um café, ir no banheiro, seja o que for, e aí vocês retornam e já engatam aí, com a cabeça fresca, nesse quiz de listas e tuples, que vocês vão fazer, inclusive, usando o IPython, vocês vão poder executar cada uma das tarefas no IPython, ou no Jupyter Notebook, ou na plataforma que vocês têm usado, testando, né? Essa informação, porque aí vocês vão assimilando o conceito de listas e tuples desse quiz. Fica rapidinho, e aí vocês já entregam para mim o score obtido, lembrando, não importa se o score foi muito ruim, se, enfim, não estou preocupado com o valor do score de 0 a 10, mas o mais importante é que vocês, testando, mesmo que errem, vocês vão assimilar, porque no quiz tem uma abinha embaixo que vocês clicam na resposta e verificam qual que é a resposta correta, ou qual é a explicação da tarefa. Podem fazer isso, então, até 4 horas? Claro, sim. Claro, Então, fica como atividade assíncrona da nossa aula de hoje, tá? Antes de dar esse stopzinho para vocês saírem para tomar um café e tudo mais, eu queria pedir que vocês tentassem responder o quiz se não saíssem da aula. Quando for 5 para as 4, 5 para as 4, eu vou retornar aqui com uma informação a respeito do trabalho que vocês já começaram, espero fazer, fazendo o trabalho que eu passei para vocês lá dos artigos, para a gente conversar esses 5 minutos finais sobre esse trabalho, pode ser? Tá bom. Tá? Então, tentem resolver até 5 para as 4, se não conseguiu resolver nesse tempo, não tem problema, deixa para depois, quem conseguiu envia o score atribuído e vai gerando aí as dúvidas que depois vocês podem tirar. Então, até daqui a pouquinho aqui nesse mesmo Bate Canal, valeu? Tchau. 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 Eu tô de volta aqui, pessoal, se todos terminaram a gente pode retomar, tá? Dchau. fazer lá? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Não tem nenhum problema em vocês terminarem depois, viu? Quando todo mundo estiver comigo aqui pronto, a gente retoma. Eu não terminei, mas eu estou aqui, então se quiser ir continuando, eu termino depois. Eu também estou terminando, se quiser continuar. Não tem nenhum problema em vocês. Não tem nenhum problema em vocês. Isso, eu queria que vocês completassem depois lá essa informação e se alguém puder até colocar de repente lá no Google Docs, né? E aí todo mundo pode editar. Eu joguei aqui, mas se vocês puderem, algum de vocês, a Karine, que é sempre muito aí proativa, depois é só colocar esse arquivo lá no Google Docs e compartilhar com a turma. ou então vai colocando e atualizando no WhatsApp um a um. A ideia é para só fins de organização, né? Eu deixei a apresentação agendada para o dia 31 e dia 7, eu acho que em dois dias. A gente consegue fechar as apresentações com 20 minutos cada. Não é uma coisa longa, né? Extensa, ou seja, a ideia é que vocês apresentem mesmo o objetivo principal da ferramenta, né? Os conceitos básicos para que servem, as aplicações dela. E de repente trazer alguma, algum exemplo, né? Dela sendo, logicamente que o exemplo vai ser feito por você como demonstrativo. Não é que a turma e os outros alunos terão que executar, porque senão exigiria que todos nós tivéssemos as bibliotecas e módulos instalados. Então é mais mesmo para que vocês apresentem, né? As funcionalidades, destaquem os pontos e sejam também críticos, né? Assim, vocês podem de repente observar algum ponto que seja que você encontrou, né? Ou que algum outro trabalho, alguém tenha reportado falhas, né? De não ser tão funcional e tão user-friendly, tão fácil de usar, enfim. Então é que você pudesse trazer essa informação para a gente, olha, a ferramenta é assim, assim, assado, faz isso, isso e isso. Aqui alguns exemplos, vantagens e desvantagens. Tá aí para vocês entenderem. Então, essa aqui é a ideia da apresentação do trabalho. E aí eu queria que vocês colocassem aqui, porque alguns que mandaram por e-mail, eu fui tentando salvar e organizar aqui as informações, só que depois eu vi que tinha gente com conflito, né? De trabalho. Aí eu tive que mandar um e-mail dizendo que era necessário escolher um outro trabalho, porque já tinha escolhido. Então, dessa forma aqui fica fácil organizar. E eu queria que vocês sugerissem uma data, né? 31 ao 7 do 6, é importante que, lógico, todos estejam presentes nas duas datas para assistir os colegas, né? E participar, mas se houver alguma, enfim, predileção aqui de apresentar primeiro ou depois, por favor, coloquem. Porque, assim, isso, eu não sei se vocês já começaram, né? Alguns ainda não mandaram temas, então é importante que se organize o mais rápido possível. Dependendo do artigo ou do tópico escolhido, pode ser que dê trabalho extra, né? Para você preparar. E aí 31 fica apertado, é melhor você terminar para o dia 7. Então, você não conseguiria para o dia 31. Então, isso você só vai sentir, de fato, quando começar realmente a fazer o trabalho, né? Às vezes, um artigo leva a outro, e que leva a um site, que leva a algum tutorial, algum desenvolvimento, para você trazer isso para a turma, exige um trabalho. Por isso, chama-se trabalho. Então, por favor, tentem organizar essa informação no doc e atualizar lá para a gente, pode ser? Ok. Claro, professor, pode deixar que eu posso fazer essa... Faixar, né? Lá com o grupo inteiro. Legal, obrigado, Karine. Então, essa é a ideia de nós termos isso aqui feito. E aí vocês podem finalizar com calma a atividade assíncrona do quiz, e o outro, que é um exercício, uma atividade, uma lista, fica para daqui a 15 dias, a gente se encontra, então, semana que vem, para mais uma aula. Tá bom, pessoal? Tá bom, até semana que vem, professor. Um abraço a todos, boa semana, viu? Tudo de bom. Obrigado, boa semana a todos, velho. Não, professor, até semana que vem. Valeu, professor, um abraço. Ah, o Marcelo, acho que queria falar comigo, pode ficar, viu, Marcelo? Eu vou aproveitar e vou ficar também. Pô, pode ficar aí, Marcos, pode ficar, fica aí. Beleza. Professor, eu posso só, porque eu vou precisar dar uma saída daqui a pouquinho, que eu tenho um médico. Não, então a gente pode conversar depois, com calma, tranquilo. Beleza? Eu posso ligar para o senhor daqui a pouco, então? Impressa, não. Pode, pode sim. Bom, beleza, então. Beleza. Tá bom. Tranquilo. Marcos? O que eu falo rápido? Valeu, abraço. Ah, minha preocupação é só a data do meu seminário do nosso grupo. Se eu não me engano, é entre o dia 10 e o dia 15 de junho, né? Estou meio preocupado com isso, junto com esse nosso trabalho aqui da disciplina. Deixa eu pegar o cronograma para me atualizar, peraí. E a análise de IPCA vai me dar trabalho, né? Deixa eu pegar essa informação. Eu já achei até tutorial e tal, um outro tutorial, que eu não mandei para o senhor ainda. Mas artigo eu ainda não consegui achar. Um que fosse bem... Dizendo, né? As contribuições de linguagem Python para análise de IPCA. É, eu não sei se eu... Estou meio perdido em relação a isso. Se eu escolho um daqueles, se eu continuo nesse da análise de IPCA. Porque, de qualquer forma, eu vou fazer essa análise de IPCA para o Python, né? Mas eu não sei se vai dar tempo de eu fazer, por causa também desse nosso seminário. Na nossa programação, então, que teve que ser modificada, né? Nós... Na verdade, o próximo seminário é o seu, né? É, qual dia? Que seria dia 21. 21 de maio. Ah, então, a gente estava pensando que era em junho, cara. É 21 de maio, já? É, 21 de maio. Ah, tá. Então, tá bom. Eu faço até... Então, eu fico até mais tranquilo depois para fazer esse. Você acha que fica? Eu vou acabar não incluindo o IPCA no meu seminário do nosso grupo, né? É, o legal até de ter o seminário ser dia 21, é porque a gente vai ter um meeting essa semana, não é isso? A gente marcou, né? Aham. Então, é importante para a gente poder discutir e ver, né? As informações que você tem obtido, organizar isso tudo e tal. E também, ao mesmo tempo, é até legal porque acho que você não apresentou ainda nada para o grupo, não é isso? Não, ainda não. Então, você pode fazer um seminário, assim, bem... Assim, aproveitar o seminário para fazer, tipo, uma introdução ao teu projeto, à tua ideia, né? Fazer uma contextualização do objetivo, da motivação. Trazer essas informações, né? Inclusive, a respeito do que é um docking, o pessoal tem gente que conhece, mas tem gente que não sabe o que é um docking. No grupo, nunca fez, nunca, né? Assim, no grupo, o nosso grupo é bem heterogêneo, né? É verdade. Então, tem gente que trabalha com DFT e cálculo quântico, tem gente que trabalha com dinâmica, tem gente que trabalha com docking, tem gente que trabalha com tudo ao mesmo tempo, mas, como é bem diferente um do outro, pode ser um trabalho, pode ser uma apresentação bem para um leigo, entendeu? Mesmo, né? Entendi. Para mostrar o grupo um pouco da técnica, os cálculos que você fez, então, no Gold, no Doctor, acho que você podia trazer uma informação daquela reunião que você teve com a... Isabela. Com a Isabela. Com a Isabela, e trazer um pouco também, né? Dos comparativos entre o Gold e o Doctor, né? E os alvos moleculares que a gente tem interesse, os resultados prévios de score via docking, e como perspectivas, no final, você coloca, né? Que agora a gente está com a ideia de... Aí fica mesmo como perspectiva, no final, né? De usar técnicas de machine learning para acelerar o processo de procura, de busca, né? De alvos, e tratar, né? Esses dados, essa quantidade enorme de dados, de uma forma mais inteligente, né? Com técnicas de PCA, de machine learning e outras, e visando também alimentar a dinâmica molecular, onde a dinâmica, lembra? Nossa ideia é só fazer dinâmica para os melhores candidatos. Não tem sentido fazer dinâmica para tudo, então a gente precisa triar e classificar os melhores para aí sim fazer um estudo mais atomístico, de dinâmica, onde a gente pode investigar com mais precisão agora os efeitos de solvente, né? Os efeitos do meio, as interações específicas sítio a sítio. Então, uma série de coisas aí que a gente pode explorar. Em relação à nossa disciplina, a esse seminário, a nossa disciplina agora, o senhor acha melhor eu escolher um daqueles artigos ao invés de partir para esse do PCA? É, se você se sentir mais confortável em relação a um daqueles lá, ou alguma ferramenta que de repente você tenha buscado e... Porque, olha, certamente deve ter alguma coisa de Python aplicada a docking. Eu não fiz uma busca, mas deve ter. Então, assim, se você encontrar alguma outra ferramenta que você acha que é mais fácil e mais tranquilo trabalhar, fica à vontade. Tá, melhor, porque o PCA eu preciso estudar, né? Não é simplesmente ler um artigo e falar, não é assim. Tá, eu gosto de ter essa ideia de procurar alguma coisa relacionada ao docking. Tá, tá bem. E aí, e aí fica... Bom, e aí você, se quiser, pode sugerir, então, a data lá para o dia 7, né? 7 de junho. A última. Que ficaria... É, que ficaria um prazo maior para você poder desenvolver. Beleza. Tá bom. Ok? O senhor quer fazer nossa reunião essa semana mais ou menos que dia? Então, a gente chegou à agenda da nossa reunião, não, né? Não, a gente não agendou. Como é que é quinta-feira tarde para você? Quinta-tarde é tranquilo. Eu dou aula até uma hora mais ou menos, depois fico tranquilo. Você dá aula até que horas? Até uma hora. Até uma da tarde. Eu tenho a tarde livre, né? A sua tarde, então, quinta-feira é livre? É livre. Legal. Eu vou ter uma apresentação do grupo, da disciplina que eu dou na graduação, mas são os alunos que apresentam o trabalho, né? Acredito que eles tenham apresentado tudo isso até quatro e meia, sem... Deixa eu ver aqui. Não, são vários alunos. Não, eu vou estar ocupado. Então, pode ser, de repente, quinta-feira. Dá aula de manhã? Dá aula de manhã. Não, de tarde, a partir das duas horas da tarde, pode ser qualquer horário, fica à vontade. Quando acabar suas coisas, você me dá um toque e a gente faz. E como é que está a sua tarde amanhã? Amanhã, amanhã é terça, né? Uhum. Amanhã, professor, eu vou participar de um webinário de uma universidade. Eu fui convidado a apresentar as dificuldades dos alunos e professores no tempo de pandemia, né? Eu vou fazer de um grupo de quatro professores e eu fui convidado. Amanhã, o meu dia está meio horrível. E sexta-feira à tarde? Não, sexta-feira é tranquilo. Então, eu estou vendo aqui a minha agenda. Três e meia daria para a gente fazer a reunião. Beleza. Eu já estou aqui com o meu Google Agenda aberto. Eu vou colocar aqui, já você incluso. Tá. Vou começar a montar esse meu seminário, então, do nosso grupo. Perfeito. Aqui, ó, já compartilhei com o seu e-mail? Tá. Para sexta-feira, agora, às três e meia. Tá bem, tá marcado. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Combinado, então. Você conseguiu assistir a aula toda hoje ou não? Consegui, pô. Claro que eu consegui. Conseguiu? Não. Tá. E como foi? O que você achou? Foi... Entendeu tudo? Eu estou tentando fazer a lista que você mandou, né? Estou achando um pouquinho complicada. Vou ter que dar uma coladinha na internet. Uhum. Mas a aula em si eu achei tranquilo. Achei interessante, né? É bom para organizar os dados, né? Formar tabelas. Isso, e ler, né? Arquivos de input, manipular esses dados. Veja, são três importantes estruturas de dados em Python, né? De listas, tuplas e dicionários. E a gente tem agora um parque de diversão para poder manipular isso da melhor forma possível. Como vocês já aprenderam as condicionais, né? O while e for. Bom, isso agora é começar a construir e encaixar as ideias para usar da melhor forma possível a informação. É treino, né? Isso, agora é prática. Igual caldo. É treino. Agora é prática e exercício. Por isso que eu estou mandando esses exercícios para vocês. Você conseguiu fazer esse da semana passada para hoje? Eu fiz o programinha. Eu mandei pelo senhor, pelo Classroom. Pelo Classroom. Perfeito. Beleza, então. Eu vou dar uma olhada depois lá para a galera. Tá bom? Tá bem, professor. Boa semana para o senhor. Uma boa semana para você aí. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.